Para falar sobre o Hamas, sobre a guerra, o conflito que ocorre até os dias atuais entre Hamas e Israel, que a cada dia ganha um novo capítulo. E hoje o destaque que eu trago é sobre o Hamas, que anunciou a morte de dois jovens, dois reféns israelenses, através de um vídeo. E eles divulgaram esse vídeo na última segunda-feira, ontem, dia 15. E nesse novo vídeo eles anunciam a morte de dois reféns israelenses que foram levados para Gaza no dia 7 de outubro. Ou seja, quando iniciou ali o conflito. E o vídeo mostra a jovem refém, que é a Noah Ardamani, de 26 anos, revelando que Yossi, Xarabi, de 53 anos, e o Itaí, Siviski, de 38, com quem ela estava, em cativeiro, e que teriam sido mortos por um ataque das forças armadas israelenses. E aí, num comunicado divulgado em vídeo, o braço armado do Hamas, que é o Ezedine Al-Qzan, ele disse que dois homens foram mortos no bombardeio do exército sionista. E após uma gravação divulgada também no domingo, o grupo fundamentalista islâmico, ele tinha divulgado na segunda-feira um outro vídeo de cerca de 30 segundos, das imagens das pessoas que estavam aprisionadas, com frases em inglês, em árabe e em hebraico. E a primeira frase que aparecia no vídeo era O que vocês acham? Essa frase estava escrita em inglês e em árabe. E depois, com o gráfico ali de videogame, apareciam diversas opções. Entre elas eram todos mortos, alguns mortos, alguns feridos e todos vivos. Em hebraico, em árabe e em inglês também. E aí o vídeo encerra com uma frase nas três línguas que diz Hoje à noite informaremos a vocês o seu destino. E os reféns se identificaram no primeiro vídeo como o Yossi Sarabi, como eu disse anteriormente, de 53 anos, o Itaí Sirvisky, de 38, e a Noa Argamani, de 26 anos. E a jovem, só para questão de contextualização, ela é a mesma que foi filmada na garupa de uma motocicleta gritando, não me mate. Ele é um vídeo que ficou bem viralizado no comecinho da guerra, quando começam ali os sequestros do Hamas contra as pessoas, os residentes de Israel, e aí ela é uma das pessoas que aparece no vídeo gritando no nome mate, durante o ataque terrorista, como começou. Que deixou ao menos 1,2 mil pessoas mortas, e outras 240 como reféns, de acordo com as autoridades israelenses. E infelizmente, Renato, é uma guerra que a gente acredita que está longe de acabar. E a cada dia, as atrocidades, elas perduram mais. E quando a gente vê um vídeo desse, onde eles praticamente brincam com a vida da pessoa, sem nenhuma importância, exibindo opções, se as pessoas vão permanecer mortas, ou melhor, se elas vão permanecer em cativeiro, ou se elas vão morrer, qual vai ser o destino delas. Aterrorizando as famílias, divulgando isso nas redes sociais, pressionando o Estado israelense, a gente vê que são pessoas que não têm nenhum tipo de apreço pela vida humana, que estão dispostas a tudo, para vencer uma guerra. Nós temos hoje, na grande verdade, um início, um prenúncio, de uma terceira guerra mundial. E por que eu coloco isso? A gente está em tantos frontes de batalha, que a gente acaba falando só de um especificamente. Mas, hoje nós temos os Estados Unidos, junto com a Inglaterra, com o Reino Unido, atacando o Iêmen, os rebeldes do Iêmen. Nós temos essa situação de Israel e Hamas. Nós temos uma situação tensa de Israel e do Irã, Israel e Líbano. Nós temos a guerra da Rússia e da Ucrânia, que está tendenciando a chegar ao seu pior momento nesse ano de 2024. Veja que, hoje, a Ucrânia já faz ataques, inclusive, ao país russo, que não fazia em 2023. Nós temos situações aqui, no Brasil, onde um país como a Venezuela, que, até então, o seu chefe de Estado era recebido muito bem no território brasileiro, mas que, por tentar conquistar uma outra área da Guiana, ameaça invadir o território brasileiro. Então, é uma situação muito complicada o que o mundo está vivendo hoje. Nós temos uma situação também de tensão em via da eleição em Taiwan, a China, deixando claro que não aceita aquela situação. Nós estamos em uma situação muito complicada, essa é a grande verdade. E o mundo, hoje, está sobre uma forte tensão, Larissa. É verdade. Como você falou, acredito que a gente está vivendo um período muito complicado, muito delicado também em diversas partes do mundo. E é torcer para que isso não se expanda e não chegue a outros lugares, como, por exemplo, aqui no Brasil. A tendência, Larissa, é que isso aumente. Por quê? Porque você vê o que aconteceu nos Estados Unidos. Você já ouviu aquela frase? Alguém já deve ter falado isso para você. Já me falaram muito isso. Renato, você não pode demonstrar fraqueza para as pessoas. Já ouviu isso? Sim. Já ouviu, né? E isso também é utilizado na guerra. Nos Estados Unidos, o que eles fizeram? O Congresso americano disse que estava ali passando dificuldades financeiras e não queria mais enviar recursos para a Ucrânia. E aí surgiu a guerra em Israel. Toda a mobilização de recursos foi para Israel, porque Israel tem um acordo com os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos precisam honrar com esse acordo. Há um grande volume financeiro de Israel nos Estados Unidos da América. E aí o que está acontecendo agora? A China está percebendo que os Estados Unidos estão mobilizados em duas frentes e agora já está começando a fazer o prenúncio de ataque à tomada de Taiwan. Bom, isso é uma tendência a acontecer em todas as regiões de conflitos do mundo, viu, Larissa? É complicado, viu? Muito complicado. E aí quando o dinheiro vai acabando, os homens vão acabando, a analogia mais prática e comum que a gente pode fazer aos nossos telespectadores e ouvintes é que ninguém quer perder, né? Imagina um Vladimir Putin que perdeu 70% do seu exército, 70% do seu poder bélico em tanques, de repente imaginar perder uma guerra. Ele aperta o botão e o botão você já sabe o que é, né? Qual seria? É o fim de tudo. Complexo. Então, mas que eles têm muitos, né? Muita... Muita... Um aparato tátil, né? Não, a Rússia tem a maior quantidade de ogivas nucleares do mundo, né? Por isso que ela é tão temida, né? Uma guerra nuclear é o fim do mundo, Larissa. Com certeza. Ninguém está Eu espero que não venha para o Brasil. Ninguém está pronto para isso, né? Ninguém está que o brasileiro não está pronto para passar por uma guerra. Ninguém. Você já fez a sua... Ninguém, mas... Você já fez o seu bunker? Ainda não, ainda não, mas com o avanço aí eu acho que é bom a gente começar a se preparar para isso, viu? É. A Larissa está sem paciência, a Letícia está sem paciência, ela pediu para você falar o seu próximo assunto. Pronto, está certo. Letícia manda. Vamos lá, vamos falar sobre a Argentina, né? Que está tendo também alguns conflitos, né? E dessa vez teve aí uma violência, né? Durante uma disputa de terras que deixou cinco pessoas mortas. E aí, essa violenta disputa por terras, ela envolveu membros das comunidades paraguaia, peruana e boliviana de um populoso subúrbio ao oeste, ao oeste ali de Buenos Aires, né? Que deixou cinco pessoas mortas e seis pessoas feridas. Foi o que formaram, né? As fontes ali judiciais na última segunda-feira. E aí, o episódio, ele ocorreu no domingo, né? Durante uma assembleia de famílias, né? Que estava convocada para discutir a venda e a distribuição de terras ocupadas ilegalmente em Gonzales, Catã, a 35 quilômetros da capital. E o Ministério Público, ele ordenou que diversas operações na madrugada dessa segunda-feira, né? Para justamente prender os três suportos autores dos disparos de origem paraguaia, de acordo com a agência Telã, a agência estatal Telã. E as vítimas são quatro homens, entre 23 e 29 anos e um adolescente de 16 anos. As testemunhas também relataram à imprensa que várias mães conseguiram retirar crianças que acompanhavam suas famílias muito originárias do Peru e da Bolívia, antes do início dos disparos. Inicialmente para o alto e depois contra as pessoas, né? Então, eles começaram atirando para o alto e depois eles começaram a atirar diretamente nas pessoas que estavam no local. E Manuel Adornani, porta-voz do presidente argentino da extrema-direita, do Javier Millet, o presidente, ele descreveu o episódio como doloroso e lamentável. E só para falar alguns dos disponimentos dos sobreviventes desses ataques, o jovem Maximiliano, de 27 anos, ele não tem dúvidas, ele não tem dúvidas, ele disse que eles queriam matar eles e foi um massacre e ele disse que estão todos com raiva. Foi o que ele contou a uma das imprensas locais. E ele afirma que os suportos delegados da área, eles ameaçaram as pessoas que se instalaram no local e pedem um pagamento de 100 mil pesos por um lote de 10 por 30 metros. E eles vieram ali, de acordo com ele, eles vieram umas duas ou três vezes pressionar eles para saírem dessas terras ou para fazer o pagamento para permanecer nelas. E sendo que eles já estão ali há um ano, de acordo com ele, de acordo com o depoimento dele. E ele disse que eles não sabem como é que eles obteram essas terras, mas que eles estão enganando muita gente. E ele disse que também não tem para onde ir, então a situação está bem complicada por lá. E Larissa, você tem um último tópico, né? Sim, para falar sobre...